Gente, o Ministério Público conseguiu uma decisão judicial que obriga o município de Ubiratã a garantir vagas em creches para todas as crianças que aguardam na fila, na fila de espera. Vou conversar aqui com o Vinícius, ao vivo, ele tem as informações pra nós sobre essa decisão. Rapaz, Vini, qual que é o tamanho dessa fila aqui de Ubiratã? A gente tem os dados, o Ministério Público divulgou esses dados aí, porque quando a gente olha pra uma decisão como essa, opa, tem uma luz no fim do túnel. O que será que vai mudar com isso tudo, Vini? O que a gente espera é que a Prefeitura de Ubiratã consiga dar creche de forma adequada pra essas crianças. Segundo o Ministério Público Estadual, Valdinei, a fila de espera tá em torno de 163 crianças, mas isso não vem só do ano de 2024. De acordo com a ação que foi movida, esse problema é crônico desde o ano passado, ou seja, pra uma cidade como Ubiratã ter uma fila de espera pra conseguir vaga em creche desse tamanho, isso chamou a atenção da promotoria e levou a essa ação. Então, a Justiça decidiu em favor, no caso dessas famílias que estavam movendo essa ação junto ao Ministério Público, e agora o município vai ter um prazo de 30 dias pra poder reestruturar essa política pública voltada à educação infantil. E caso haja o descumprimento dessa medida, não só o prefeito, mas também o próprio município terão que arcar com uma multa diária. Para o prefeito, a multa diária seria no valor de 5 mil reais e para o município, 10 mil reais a ser revertido em favor do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ubiratã. Ou seja, obviamente, é um caso que foi decidido na Justiça Estadual, eventualmente cabe recurso, mas enquanto está decidido, vale-se no caso que o município venha a cumprir com essas determinações. Cresce é uma necessidade constante dos pais, porque muitos pais, principalmente mães solteiras, precisam desse tipo de serviço para que eles possam trabalhar. Tendo o filho em algum lugar seguro, adequado, mantendo alimentação ou até mesmo estudo, isso facilita muito para que esses pais possam ter algum tipo de atividade nesse primeiro momento. Então, não ter esse tipo de prestação de serviço é bastante complicado para a população. Então, a gente espera que, agora saindo essa decisão, que o município de Ubiratã consiga atender essa demanda e consiga se reestruturar a tempo dentro dos prazos legais. Volto com você no estúdio, Valdinei. Perfeito, Vinícius. Obrigado aí pelas informações. Ah, se essa decisão for estendida para outras cidades como a nossa, hein? Como Cascavel, onde mais de 4 mil crianças estão na fila de CEMEI. Meu Deus, vamos acompanhar essa decisão aí e saber o que vai ser feito na prática diante desse anúncio.